O rádio nasceu no Brasil oficialmente em 7 de setembro de 1922, durante as comemorações do centenário da independência do país. A primeira transmissão aconteceu com o discurso do presidente Aptácio Pessoa, na inauguração da Rádio Telefonia Brasileira. Foi naquela época que surgiu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que viria a ser a PRA2, a primeira emissora de rádio do Brasil, que iniciou oficialmente suas transmissões no dia 1º de maio daquele ano.